Um sismo de magnitude 7.3 na escala de Richter provocou o pânico na Indonésia. Mas não há vítimas ou grandes danos materiais. O epicentro do sismo foi a 10 quilómetros de profundidade, a 168 quilómetros a sudeste da cidade de Ternat, nas Ilhas Molucas. De acordo com as autoridades indonésias, não há risco de que o terramoto possa causar um tsunami.